O nosso portal, nosso blog cardososilva.com.br TV União aqui na Delegacia da Polícia Civil aqui em Caicó São várias viaturas, pelo menos 10 viaturas Portanto aqui da Polícia Militar do Estado da Paraíba E eles deram apoio inclusive aos policiais aqui do Ceridó do Rio Grande do Norte Após a ação criminosa dos bandidos Explodiram um carro forte, atearam fogo em veículos E ainda tomaram um carro de estudantes, um ônibus de estudantes Que foram forçados a sair do veículo e atravessaram esse ônibus no asfalto Vários grampos foram colocados, o carro forte foi explodido, estourado E aí todo o dinheiro levado A polícia continuou em diligências, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso A boa notícia é que ninguém saiu ferido nessa ação dos bandidos E a gente está com essa informação aqui Uma mala, uma bolsa contendo dinamites Foi encontrada pelos policiais da Paraíba E trazida aqui para a cidade de Caicó São pelo menos 10 viaturas somente aqui Mas tinham mais, tinham mais viaturas Já retornaram para o estado da Paraíba também E aí